É isso mesmo, é isso mesmo que nós estamos passando. O quanto estamos nos justificando para não sermos quem somos, o quanto estamos buscando essas desculpas para não nos olharmos e assumirmos as nossas vidas, não assumirmos o comando das nossas vidas, o comando de quem somos. E quanta coisa a gente já viveu, quantas histórias, e a gente ainda recorre a elas. Acreditando que somos as nossas histórias, quando na verdade não somos. Despertar, fazer o processo de ascensão, é realmente soltar todas as histórias que vivemos, todas as experiências que tivemos, que, ok, estamos aqui após elas todas, mas nós não somos elas e elas não nos representam. Elas não nos definem. É isso que a gente precisa entender. E o processo da ascensão, ele passa, cada vez a gente tem mais clareza, ele passa por uma despersonificação. Eu deixo de ser quem eu penso que eu sou. Então, esqueça seus hábitos, seus costumes, esqueça o que você acha que você é, o seu papel de mãe, de filho, de avó, de marido, de mulher, seja lá do que for, da sua profissão. Você vive esses papéis conscientes de que você está vivendo um papel, mas que ele não é você. E você é muito além disso. Você é muito maior do que isso. Você é um ser essencial, você é luz. E você veio aqui para experimentar esses papéis todos, da forma que você achar que é melhor para você, não tem ruim, não tem pior, não tem certo, não tem errado. Você está vivendo a sua história da forma que você está escolhendo. mas é você ter a sua consciência ampliada, observando o que você está fazendo o tempo inteiro. E se reconhecendo a cada passo. Como a gente sempre diz, o processo é de inclusão, não é um processo de exclusão. Incluir tudo, excluir nada. Mas viver a essência. Porque na inclusão, a gente está caminhando para a unificação de quem somos. Na exclusão, a gente perpetua a separatividade e a polarização. Porque é isso tudo que a gente está deixando de experimentar aqui. E quanto mais, eu achei muito interessante na hora que eu trouxeram essa questão do quanto a gente repete que é difícil, e é verdade. O quanto a gente repete, a gente usa muito a palavra difícil. Ah, mas isso é difícil. Ah, fazer ascensão é tão difícil. O processo do despertar é difícil. Quanto mais eu coloco que é difícil, mais eu atraio dificuldade para esse processo. E eu gosto muito de refletir sobre o quanto a gente está se prendendo a tentar identificar em nós os sintomas que nos dizem que são sintomas ascensionais. Então, assim, mas eu estou ouvindo o zumbido. Ah, eu estou sentindo dor no topo da minha cabeça. Ah, eu estou isso, eu estou aquilo. A gente pode reconhecer tudo isso sem se prender a isso e colocar isso como uma bandeira para querer demonstrar que eu estou ou não. O processo é interno, aonde eu faço reconhecer o meu processo e ter confiança nele. Eu confio no meu coração, eu confio no que eu estou sentindo. E eu sei que eu estou caminhando. Eu preciso me empoderar do meu caminho. Eu estou caminhando, eu não estou parado. Eu estou em movimento. E é esse movimento que me leva. E aí eu me entrego para a luz. E a luz sabe o caminho. E a luz está no meu coração. E ela me leva. E eu sigo. E quando eu pensar que não, eu já estou totalmente na minha luz. sem qualquer esforço. Gente, o esforço é contrário ao processo da fluidez. O fluxo é leve.